Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, vou cortar o cabelo agora e eu vou de estar aqui ó, faz uns dias que a gente não anda com ela, vamos ver se bateu, pegou, bateu, pegou rapaziada, você está doido, bora, 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 coitou com a doida, eu estou atrasado, tem uma trezentinha ali ó, a cabelo já está pegando a pista, aqui não limita, não vou conseguir o dedo, aqui não limita, ô bora, eu estou atrasado com a doida, o cabelo Tá falhando mano, ela dá uma falhada debaixo, depois de alta ela está limpando, não sei porquê mano, tá falhando, tá chuvendo Mano, o bagulho empina doido, tá falhando, claro que não falha, meu Deus do céu, você é doido, vai na frente Mano, eu estou ao lado, eu estou tentando te promotor Não temmelho, meus amores O que é isso? O que é isso? O que é o 196, rapaziada? Tá top? Isso é pesado ainda, mano 196, aqui deu 250 Top! Vai sair fora? Vamos, gente! Vamos, gente! Tá bom, gente! Vamos, gente! Vamos, gente! Vamos, gente! Vamos, gente! Vamos, gente! Vamos, gente! Abra o final! 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 E aí Tá antes de vir aqui, bagulho para lá para você! Salve, foda! Nossa, mano, o baldeiro tira, gente Vai, Tio João Você não vai ou não? Eu tô bravo, Tio João, eu tava buquinado, bicho Tô atrasado, Tio João, tô atrasado, Tio João Tô atrasado, Tio João Tio João Tio João Tio João Tio João Tio João Acabamos de cortar o cabelo Você tá doido Vamos embora agora Passar na oficina do parceiro E pegar um guia de cabeçote Que o nosso acabou Você tá doido, rapaziada E agora é hora de pico Só do trânsito Não dá com o carro Nossa, o bagulho O bagulho é forte, rapaziada O bagulho é top Mano, o bagulho vai que vai, doido Você tá doido Olha o 99 que não sai na minha frente Nossa, o bagulho é uma cutucada O bagulho já é uma pancada no peito O bagulho treva, assim O bagulho é meio perigoso, hein Perigosíssimo Dá um medo De dar uma chamada O bagulho vindo uma vez Vou dar uma O bagulho dá uma falhada De repente o bagulho ia abrir Aí morreu, hein Aí morreu Faz tempo que eu não empino Eu nem sei mais empinar Nem sei mais empinar Dá um medo, filho Se o bagulho virar pra trás É louco, né Que eu tô correndo De cair de moto Se o bagulho cair de moto Não vira não, doido Meu Deus do céu Não vira não, doido Ó o golzinho É, meu golzinho Logo, logo sai Logo, logo Golzeira sai Doido Cê é louco? Eu tô empinando em marcha alta, mano Não deixa eu vir de marcha baixa, não Porque o bagulho Se vir vira pra trás, ó Eu dou umas puxadas de terceiro e quarto Pra que o bagulho já quer levantar Opa, ó O cara quer umas falhadas, mano Porque Tá com o T-B de 660 E tá adaptado O TPS, mano Não tá usando TPS aqui O TPS aqui deu o BO Tá usando um TPS de carro aqui, mano Aí o bagulho de vez em quando Dá umas falhadas Tem que arrumar um TPS O girinal Aqui, mano Eu vou afogar Aqui só liga em neutro, mano Mas também tá difícil de afogar Não afoga fácil, não Ah, porra Tá ligeiro que não tá marcando combustível aqui, não Start não tem Não tem Na verdade aqui tá adaptado É bomba de blazer, mano Não tem o abói aqui É tanque de blazer Você tá doido Tem que adaptar o abói pra marcar o combustível Tá gota serena Vou parar essa moto, rapaziada Eu vou tirar um vazamentinho aqui Começou a dar uma melejada no cabeçote E vou trocar um câmbio Vou trocar um câmbio de 6 marchas Aqui, mano Tá com um câmbio de Tá com um câmbio de 5 marchas, né Motor de 300 Só com um câmbio de 6 marchas E dá uma reformada Dá uma pintada nessa moto aqui Você tá doida Vim pegar o guia ali, rapaziada O viado não tá ali Tá com a loja fechada Vamos embora, então Vamos embora Vamos lá pra alto Gira o motor É isso Ah, louco Tá em choque? Fiquei de costa aí Você já sabe, né? Se tivesse lá preso comigo Você já tinha morrido Tá de costa, fi Manda um salve pra galera então Que tá gravando Que aí, galera, do mal Ô, bagulho, tá da hora pra andar aqui Você tá fazendo vídeo aí? Ah, fui cortar o cabelo Fui buscar um guia ali no Renan Mas aí tá fechado O cara não trabalha, mano Renan, ele faz uma troca de óleo E já vai andar de moto Deixa eu ver se tem combustível aqui Deve ficar ligeiro Não marca, mano O bagulho, mano Dá pra fazer um churrasco Fazer um churrasquinho, né? Vamos? Vou subir lá então Vou montar um motor lá Tá na paloja? Vou Agora não dá Tem um monte de coisa a fazer, mano Tem um monte de coisa a fazer Não dá agora Falou então Ih, tá doido É, rapaziada Olha aí Quem tá com a twistona Ela tá reformando Fazendo É O famoso Lata velha aí É o Lata velha Dá outro giro Ele Pegou uma twist aí Que era do pai dele, mano Uma twistona bem moída mesmo E a gente vai fazer aquela reforma Fazer um bagulho top Fazer um motorzão, mano Mas não falei o que eu vou montar Mas Eu tô querendo montar uma configuração Mais parecida, mano Não precisam usar um No caso aqui é 97 com 2 Tô querendo montar ali pra ele Ou 96 com 3 Ou 96 com 2 Que vai ficar bem parecido Com esse motor aqui Mas lá vai ser um twistão Já câmbio 6 marcha Cabeçotão E lá vai ser carburada, né, mano Nossa, o bagulho vai ser violado Então vocês aguardem esse quadro aí Que logo logo a gente vai lançar Vamos lá pra loja, mano Posso subir 300 ali? Tá olhando? Será que ele tá querendo? Ah, com você eu não vou nem perder tempo Eu quero perder tempo Com a 300 ali Cadê a 300? Ah, eu quero a 300 A 300 não vai ainda Ela não vai não Meu Deus do céu Eita, é muita potência Ixi, a 300 não quer nada não A 300 não quer não Achei que a 300 não ia abrir pra tomar um cacete E eu não fiz mim não Esse cabo de 300 aqui é horrível Vou botar um cabo de 100 marcha Eu não vou ficar louco Vai, tio Ai, tio Ou vai ou vai Não tem outra opção Ó, ó, ó Olha o que não vai abrir, ó Vai, vem pra cima Vai abrir, ó É, moleque Trombaéu Trombaéu que eu já tô querendo Eita, falhou, falhou Opa, porra Não vai eu que eu tô querendo hoje Iiiiihuuu Opa, eu só tô de acima hoje, hein Eita, aguarda Vai pra frente, meu peito aí Sai do meio do caminho É, eu tô passando Caralho Iiiihuuu 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 A mamãe tá naquela rachinha, né Vem, caminatona Vem, caminatona Vem, caminatona Vem, vem Vem, calinatona Iiiihuuu 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 Eu tenho uma CB300 vermelha, mano E esse motor é da minha CB300 vermelha Vocês... Acredita ou não acredita? Então, infelizmente A garota vai presa a moto Iiiihuuu 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 É só o perigo de cair aqui, ó Iiiihuuu Eita, só pedrinho, porra Passou aqui e cai Passou ali e cai, hein Eita moto bruta Oi, o bagulho O bagulho quer derrapar a roda, doido Cê é louco, se tiver moiado, se tiver chovendo Eu falava, cê é chão na hora, é na certa Oi, o bagulho querendo derrapar a roda É rapaziada, então isso aí Esse foi o rolezinho, um motovlog Daquele modelo, com a startzinha 470, ó, a reforma tá monstra O negócio vai ficar bom aqui, eita porra, mano Olha ali, o cara é doideira mesmo, hein Estão chegando aqui na Autogiro Motor Racing Aita lasqueira O louco, mano, quase afogou o bagulho doido Se afogar, eu tô ferrado Se eu ligue neutro, eu tô achando neutro aqui No meio do trânsito A porra, mano, vai puxadinha na avenida, ó Puxadinha na avenida, ó Errei mais, rapaziada Nossa, chegamos Então é isso Até o próximo vídeo Deixa o like, se inscreve no canal e... Tchau 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 Tchau